E aí galera, beleza? Leandro da Guerrero Parts na área, fazendo mais um voozinho aí, com o DJI Spark. Vamos lá ver. Tem uma obra bruta construindo ali. Vamos dar uma chegadinha nela, tô no modo esporte, pra chegar mais rápido. Ah, tá dando uns avisos aqui, de altitude máxima, tudo sob controle. O Home Point has been updated, please check it out. Vamos lá no Home Point aqui, igual eu já falei pra vocês. Sempre dá uma mexida nele, como hoje eu estou num ponto alto, tô a 32 metros, né? Estou a 32 metros, eu vou pôr aqui o retântico Home a 40 metros. Já é excelente, tá bom? Eles estão fazendo essa obra monstruosa aqui, que eu vou contar pra vocês. Faz o trem grande. Nossa Senhora, tem uma aqui, ó. Eles estão cercando até o canto inteiro aqui. Cercando esse vale todo, bonito pra caramba. Bom, vou desligar os sensores aqui. Desligando os sensores aqui, ó. Vocês conseguem dobrar a velocidade do DJI Spark. Voa 20 km por hora, já é uma velocidadezinha bem legal aí. Fazendo uma pausa no vídeo para apresentar o nosso site, caso ainda não conheça. Basta colocar no seu navegador, www.gorealparts.com e acessar. Todos os produtos estão em estoque para envio imediato. Contamos com diversos itens para GoPro, pulseiras para smartwatch, acessórios para drones. Estamos sempre trazendo novidades. Temos também diversas categorias para facilitar a busca dos produtos. Basta escolher a categoria desejada e ver os itens disponíveis para compra. Olha aí que obra bruta. Ainda não acabou não, bicho. Deve estar batendo laje aí para fazer ou a cobertura, pelo visto é, né? Já é a cobertura dos dois lados. E vai ser imensa. Aqui é no bairro do Belvedere, em Belo Horizonte. Para quem tiver interesse aí. E vão nessa obra aqui do lado também, vê. Uma outra obra imensa. Embaixo, ó. Está tendo um carnaval em Belo Horizonte aqui. Já estou filmando, estou filmando numa terça de carnaval. Muito legal, está vendo aí? Bom, vamos lá. Vou pôr no modo esporte. E vou chegar nesse prédio redondo aí, ó. Nessas duas torres. Que tem até elevador nelas. Vamos chegar rapidinho lá. Vamos embora. Vai dar uma desarmada aí no gimbal. Está vendo? Ele dá umas quebradas quando liga o modo esporte. Top. Falam que essas torres aí tem até elevador. Se não me engano, é um por andar. Com vista 360. Para a cidade de Nova Lima aí. Para Belo Horizonte, que é aqui em cima. Nova Lima ali embaixo. Vou mostrar para vocês aí, ó. Ali na frente. Você vai descer na avenida ali. É tudo Nova Lima. Esses morros todos aí. Se não me engano, é tudo Nova Lima aí. E aqui do outro lado. Vou dar uma viradinha rápida aqui aonde eu estou. Estou mais ou menos nessa reta desse prédio aí. É Belo Horizonte. Bairro de Belvedere ali. Tem a torre ali em cima, ó. Depois a gente vai fazer um voozinho nela. E vamos voltar aí. Ah, eu estou... Vou dar uma regulada aqui na minha câmera. Aqui, aqui, aqui. Pá, pá, pá. Câmera está no modo. Chegar para o lado. Eu sempre esqueço aonde é. Parece que está ventando bastante. Histograma, formate. Não, acho que tem que parar o vídeo. Bom, vou manter. Nessa configuração aí mesmo. Tenta fazer uma... Dar uma treinada no 360 aqui, ó. Stick todo para a direita. E o outro para a esquerda. Aí nós vamos fazendo uma pano automática aqui. É panorâmica, não. E eu esqueci o nome aí. Como é que é esse movimento que a galera chama. Ó, que fera. Fazendo uma... Um 360 aí. O que é isso que tem ali em cima? Acho que não tem cobertura esse prédio. Não tem? Tirar a câmera aqui da frente. Vamos dar uma olhadinha. Se tem cobertura ou não tem. Tem não, ó. Tem painel solar aqui em cima. Olha que bacana. Vários painéis solares. Vamos ver se a outra torre ali tem? Mas com certeza não. Que as duas são no mesmo padrão aí. Não tem, olha lá. Não tem. Engraçado, né? Às vezes o prédio é tão grande que nem cobertura tem. Vai ver o bairro inteiro daqui, ó. Muito prédio, muita construção grande. Dá uma olhada aí pra vocês verem. É o videozinho que eu já fiz. Fazendo vlog aí. Que eu já fiz uns vlogs com a GoPro nova e tal. Eu despoi essa avenida aí pra ir pra pista de motocross. Mas tem um posto bem ali em cima, ó. No centro aí da imagem tem um posto. Bem bacana. Aqui é um shoppingzinho e um supermercado. Não sei se na cidade de vocês aí tem, mas é um super nosso. É, eu tô tendo umas falhas aqui de sinal. Porque eu estou bem atrás desse prédio aqui, ó. Bem, bem mesmo. Então eu vou dar uma subidinha a mais. Pra eu passar dele. E ter o sinal 100% aí. Aí, ó. Tá dois pontinhos ali em cima. Vamos ver se vai melhorar. Aumentou. Três pontinhos de sinal. 5.8G. Tá vendo? Beleza aí, ó. Já tô ali atrás. Tá ótimo. Baixou de novo. Eu tô subindo bastante. Várias casas aqui, ó. Tem várias mansões. Já deu uma olhada pelo Google Maps. Pra dar uma olhadinha nelas. Só casa bruta. Vamos dar uma descida aqui. Então, galera. Fica a dica aí. Sempre que vocês forem fazer um voo. Dá uma olhadinha pelo Google Earth. Pelo Google Maps. E vê o local que vocês vão. Pra não perder a viagem. Dá uma analisada, assim. Entendeu? Dá uma... Um 360 aí pelo computador. Vê se é legal. Vê se vai dar certo. Só depois daí. Vocês pegam o carro e vão até o local. Fica a dica aí. Pra quem quiser economizar. Não ficar gastando gasolina à toa. Olha essa casa aí. O tamanho. Piscinão bruto na frente. Olha essa casa aqui. Imagina. A piscina. Todas com piscina. Lógico, né? Vamos tentar dar uma descidinha aqui nessa casa direita aqui, ó. Vamos ver se eu não vou perder o sinal. Bom, de qualquer forma, deixa eu já dar uma olhada. Dá uma olhada aqui onde eu estou. Olhando pelo GPS ali. Eu tô pra cá. Tranquilo. Não tem interferência. Se precisar voltar, automático. Vamos ver essa casa aqui, então. Bonita, hein? Poxa. Que casão bruto. Olha. Aí, ó. As travadinhas de sinal. Mas é isso aí. Que casa maravilhosa. Bom, galera. Foi isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Vou mandar um retorno de home aqui. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma